Insatisfeitos com o apoio econômico do governo durante a crise do coronavírus, cerca de 10 mil israelenses protestaram na noite deste sábado em Tel Aviv. A manifestação foi coordenada por diversos sindicatos do país, mas também contou com trabalhadores autônomos e representantes de indústrias fortemente afetadas pela pandemia, como o turismo e o entretenimento. A polícia supervisionou o protesto para tentar manter as regras de distanciamento social e do uso de máscaras. O ato foi pacífico e pediu pela liberação de mais dinheiro para trabalhadores e empresas. Além disso, não contou com nenhuma bandeira política opositora. Os manifestantes não concordam com o plano econômico anunciado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que inclui a extensão de benefícios para desempregados até junho de 2021 e prevê aportes a pequenas e médias empresas. O desemprego no país, que estava em 4% antes da crise, chegou a 25% no pico da primeira onda, mas depois diminuiu. Contudo, Israel vive agora uma segunda onda de infecções mais forte do que a primeira e já vê a desocupação aumentar. O número oficial de casos no país passa de 37 mil, com 354 mortes confirmadas. Nos últimos dias, contudo, têm sido contabilizados mais de mil contágios.